Hoje o Fluminense enfrenta o Corinthians às 4 horas da tarde na Neuquímica Arena e vai ter transmissão da Globo do Premier. O Fluminense volta com os titulares em campo e enfrenta o Corinthians que está vindo mal das pernas desde o início do campeonato. Então vamos falar sobre esse jogo. Apesar do Felipe Melo ter viajado para São Paulo, o mais provável é o Manuel entrar como titular porque o Felipe Melo sai lesionado. Então a gente não sabe se ele vai primeiro entrar no segundo tempo antes de pegar um jogo ali desde o início. Então a escalação deve contar com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Guga, André, Martinelli, Lima, Ganso, Ares e Cano. O que eu vou falar aqui agora depois vocês podem vir me cobrar, mas esse é jogo para o Fluminense ganhar. Sim, eu sei que nós não estamos no melhor momento na competição, até porque nós viemos da derrota de um clássico dentro do Brasileirão. E sim, eu sei que jogar na Neuquímica Arena não é fácil porque a torcida do Corinthians está sempre presente e isso faz diferença dentro de campo. Ok. Isso porque a situação do Corinthians hoje é desesperadora dentro e fora do Brasileirão. No Campeonato Brasileiro ele só ganhou na estreia contra o Cruzeiro e até agora os únicos dois jogos em que não perdeu foram empate contra o São Paulo por 1x1 e contra o Fortaleza por 1x1 também. Tem vindo de derrota da Libertadores, perdeu o primeiro jogo dessas oitavas de final na Copa do Brasil e isso sem contar que ele quase caiu antes de entrar nas oitavas e quase caiu para o Remo. Ou seja, o Fluminense não pode se dar o luxo de perder pontos hoje, até porque descansou os titulares justamente para os jogos dessa semana porque o Diniz sabia que seria um desgaste muito grande jogar em La Paz e depois vir para essa segunda maratona de jogos que vai ter, quinta-feira é jogo da Copa do Brasil e jogo contra o Corinthians lá. A gente sabe que não é fácil, geralmente não é fácil. E ok, jogo só se define dentro de campo, concordo. Mas na matemática de uma competição por pontos corridos, o treinador tem que saber quando não dá para você perder pontos. E por todo esse cenário que eu já passei, esse é um jogo em que não dá para se perder pontos. É isso. Saudações tricolores.